Olá pessoal do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, é lá de Holanda na área, olha eu aqui, e aí pessoal, agora com o meu gel, gel Karina, que não deixa meu cabelo se mexer, eu tô aqui pessoal, espero que vocês estejam bem, eu tô aqui no Santa Maria Home, olha, são flats com preço inacreditável, vou mostrar pra vocês, ele tá em construção e tem flats estúdios com mais ou menos aí 21, 22 metros, pode acreditar, a partir de 190 mil, e já tá quase todo vendido, são as últimas unidades, vai ter uma área de lazer lá em cima, elevador, olha, estúdios a partir de 19 metros, 20 metros, 19,83, é muito bom as obras dessa construtora, aqui no bairro de Intermares, tá vendo a área de lazer, vai ser um luxo essa área de lazer também, e aqui ele fica numa principal, bem pertinho da praia, dá uns 390 metros aqui pra praia, repare, eu botei meu carro ali, e ele fica bem próximo à praia, a gente vai subir, só pra ver por cima, pra não dizer que não mostrou por dentro, porque na verdade, como tá bem no início, né, acredita aqui que ainda tem um ano e meio de obra, né, mais ou menos, eu vou confirmar até com o mestre. Vamos adentrar aqui, ao local, só pra vocês terem uma noção, ver por cima, como é mais ou menos aqui, a obra. Eu acho que entrega daqui pro final do ano que vem, né, boa tarde, tu sabe mais ou menos a entrega não, né? Deixa eu perguntar, ver se eu perguntar o mestre, valeu meu amigo. Mas pelo jeito aqui, é coisa de um ano e meio ainda, um ano e meio pra dois anos, né, que tá bem no início realmente. Vamos adentrar aqui, gostaram aí do meu óculos da Shopee, rapaz, foi baratinho, viu? Mas vocês sabem que agora tá taxando tudo, né? Boa tarde, pessoal. Só mostrar rapidinho aqui. O mestre tá aí ainda? Tô sem óculos. Mestre, quando é a entrega mesmo? Dezembro do ano que vem, né? Pronto, foi isso mesmo que eu falei. Eu disse que mais ou menos um ano e meio de obra, e realmente, falta um ano e meio aí de obra. Vamos subir bem rapidinho, só pra mostrar um modelo de um, pra vocês terem uma noção de como é. Como ele tá muito no início, né, não tem como a gente mostrar a vista, essas coisas. Mas dá pra gente ter uma noção. Esse daqui é como se fosse o refeitório, vamos subir mais um andar. Só pra vocês verem, né? Santa Maria, né? Podia rezar uma Ave Maria, né? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Medita suas vozes entre as mulheres. Medita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Lugar por nós, pecadores. Opa, boa tarde. Glória na hora da nossa morte. Amém. Pronto. Tamo aqui, no Santa Maria Home. Vou mostrar pra vocês só um modelo. Porque, acredito eu que os outros são, pelo que eu me lembro da tabela, são mais ou menos iguais. Muda muito ou pouca coisa. Esse é o modelo do estúdio. Certo? Ele tem até uma, como se fosse uma curvinha aqui, que dá pra você transformar numa sala, fazer como se fosse um quarto, uma coisinha mais separada aqui. Ou bota um bicama, um sofá-cama. Certo? Vai ter um janelão aqui. Os andares altos, acredito eu, dê pra ver o mar. E aqui, o banheiro. Repare que ele não é aqueles estúdios pequenos. Você imagina que depois, colocado o piso, né? Tive todo bem divididozinho. Vamos olhar só um modelo do lado. Boa tarde, meu amigo. Só pra gente ter uma noção. É... De um modelo do lado, se é mais ou menos do mesmo estilo. Também. Do mesmo estilo. Vamos olhar mais um. Porque vai que tem algum diferente, né? Só pra vocês terem uma noção. Ó, todos os estúdios. Agora eu sei que... Qualquer coisa vocês me pedem a tabela. 8, 3, 9, 9, 6, 0, 3, 31, 82. Eu sei que tem um restaurante aqui à venda. Então, quem estiver querendo empreender... Restaurante, se eu não me engano, é 600 e pouco. Vai ter um restaurante aqui. E você vai ter rentabilidade, né? Porque tem um restaurante aqui. A entrega dele, como eu falei... Final do ano que vem. A gente falou com o mestre, não foi? Final do ano que vem. Pronto. Pode ver que são todos... Mais ou menos o mesmo estilo. Eu gosto de conjuntor assim. Porque tem uns que mudam muito. A gente fica, às vezes, perdido, né? Porque a metragem de um é um. A metragem de outro é outro. Vamos descer logo pra não atrapalhar aqui a obra. É rapidinho, viu, amigo? Tem esses aqui, posição sua. Então tem pra todo gosto. E olha, por esse preço, a partir de 190 mil... Realmente não tem. Em breve, quando ele estiver mais levantado... Valeu, amigo. Obrigado, viu? Eu vou vir filmar pra pegar a vista, né? Pra gente ver o mar. Se ainda estiver disponível, né? Porque por esse preço, acredito eu que daqui uns 2, 3 meses, quando ele estiver maior... Se ele estiver mais alto, acredito eu que não vai mais ter disponível aqui. Então, quem quiser informações tabela... Do Santa Maria Residence... Ou, Santa Maria Home. Manda um zap pra mim. 839-9603-3182. Que eu mando pra vocês a tabela. Investimento em termares. Tanto pra AirBnB, quanto pra... De repente até pra morar, né? O cara solteirão, o cara que não tá... É um casal que não tem filho, alguma coisa assim. Dá pra morar tranquilo aí, né? Você sabe que esse costume de... Dá pra eu passar? Pronto, valeu. Valeu, pessoal. Você sabe que esse costume de morar em apartamento grande... É um costume aqui do brasileiro, né? Na verdade, dos países latinos. Porque quem já teve a oportunidade de ir em países da Europa, outros países... Você vê que as moradias lá são bem... É... Pequenas mesmo. Eles não enfeitam muito, não. E não tem muitos móveis, né? A gente tem maneira de guardar muita coisa. Então, você seguindo direto ali... Vai vir uma principal. E atrás daquele prédio ali, da Aliança, já é a praia. O prédio da Aliança é a beira-mar. Então, só pra você ter uma noção de como tá perto. É porque como tem esse prédio ali, a gente não consegue ver o mar daqui. Mas de cima, com certeza, vai dar pra ver. Valeu, pessoal. Eu vou terminar mais cedo a filmagem, porque tá começando a chover. João Pessoa é bipolar. Bipolar. Pois é, tá começando a chover. E... Realmente aí vai ficar ruim de filmar, né? Mas espero que vocês estejam bem. Santa Maria, eu gostei muito do nome. Independente se você é católico ou não. Mas é um nome que traz paz, né? Eu gosto quando o Constituto bota um nome sugestivo, um nome bíblico, os nomes religiosos. Eu acho que a gente tá precisando mais disso. Valeu, pessoal. Grande abraço. Deus abençoe todos vocês.